Tem tanta coisa que eu preciso ponderar Tipo a diferença entre morrer e conformar Eu nunca, nunca quero me ajustar Eu nunca, nunca quero me ajustar Eu sou muito velho pra crescer agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Troco seis por meia dúzia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Troco seis por meia dúzia Eu nunca, nunca quero me ajustar Eu nunca, nunca quero me ajustar Eu sou muito velho pra crescer agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Troco seis por meia dúzia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Troco seis por meia dúzia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Troco seis por meia dúzia